Olá, muito bem-vindo aos Açores! Estas não têm a porta, esta está para parir-se, esta mesmo... Os Açores, vão ver? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza! Aqui, estes bezerrinhos, no caminho encontramos aqui uma igreja, estão a ver o que é que nos faz impressão, a nós... E agora um obstáculo habitual aqui, temos aqui mais um império... Olá meus amigos, e cá estamos nós, e diretamente dos Açores, para onde a ponta... Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures... E pergunto a vocês, eu estou aqui na terceira, nos Açores, não é? Existem aqui os chineses? Podemos comprar aqui produtos chineses? Claro que podemos! Olhem esta loja, olhem o tamanho desta loja, chinesa... Chinesa em todo o lado, enorme... Daqui a de lá temos o continente, ali a ponta estão a ver o continente... Está uma loja chinesa aqui, está outra por trás... E lá na Marginal, na Praia da Vitória... Existe outro chinês, no canseto comercial, que está lá frente à praia... Este aqui é o maior de todos... Estou a ver aqui o estacionamento, cuidado de carros... Vamos lá ver este por dentro... Como é que é... Entrar em modo oculto... Está ouvindo ter a máscara não heim... Já, é muito maneirinho... Já ouvindo ter a máscara... 2 e 30 42 euros 2,95 R$4,20 R$1,60 R$4,25 R$2,30 R$1,25 R$1,25 R$1,55 R$1,55 R$3,55 R$5,53 R$1,50 R$ R$1,60 1.90, 2.60, 5.20 47 mesas cubas, 2 horas e meio, 3 e meio tinta por cobelos. E temos aqui mais, 6 e 20, e as bolsas, esta bolsa por exemplo, 10 e 40, 2 e 50 a cada eu, e pronto, espero que tenham gostado, vamos já desligar isto. Este chinês aqui é mais decoração e casa, não é, como me indica, tudo para a sua casa, a roupa não, é que não habita, é só habitação, um depois ou outro chinês para ver o que é que eles têm, os preços são praticamente o mesmo no continente, é a mesma coisa, porque por ali vais-te usar o mesmo. E aí